Esses LEDs outdoor em diferentes dimensões fizeram parte da estrutura de todos os estandes da Intacva que percorreram os principais esferas agropecuárias do Brasil. Os estandes das esferas agro utilizam bastante o painel de LED outdoor. Nesse projeto montamos um painel P4 de alto brilho ideal para espaços onde há muita incidência de luz. É um painel que pode ficar no tempo. Ele tem 20 placas em cada lado, do lado esquerdo e direito. Ele está com uma proporção de 1150 por 480. Além da estrutura técnica, todos os conteúdos exibidos no LED foram produzidos pela nova XD. Nova XD Technology Experience